Música Retomamos a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores. Passaremos a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Primeira discussão do PLL nº 26, barra do 24. Projeto de lei do legislativo. Com emendas. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Assunto, altera a lei 5.867, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e da outras providências. Apresentação do projeto. Quero aqui iniciar minha fala sobre a apresentação. A apresentação do projeto dizendo que essa lei é uma alteração da lei de uso, ocupação e urbanização, justamente num período em que nós estamos já tendo, sofrendo por muitas questões de enchentes. Nós tivemos exemplos aqui em Jacareí, exemplos no nosso estado e principalmente no Brasil. Nós vemos situações, como ocorreu no Rio Grande do Sul, em que a população perdeu tudo. Então, nós precisamos de fazer alguma coisa para o nosso município também. E essa lei vem justamente no sentido de melhorar a questão, aliás, de tentar-se evitar enchentes no nosso município. Nós temos várias obras de combate às enchentes, mas isso somente é muito pouco. Haja visto que são obras que são causadoras de transtornos, obras muito caras. E eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, a legislação fala justamente sobre isso. Então, eu vou estar aqui apresentando o projeto de lei, que diz o seguinte. Altera a Lei nº 5.867, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e das outras providências. O artigo 1º diz o seguinte. Artigo 1º. O artigo 33 da Lei nº 5.867, de 1 de julho de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 33. O artigo 33. o retardo para o posterior lançamento à rede pública de drenagem. Parágrafo 2º. O dispositivo adotado deverá deter, no mínimo, 30 litros por metro quadrado, com relação à área permeável reduzida. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as exposições em contrário. Assina o vereador Edgar Sasaki. Eu vou estar lendo aqui também a justificativa. A presente alteração no artigo 33 da Lei nº 5.867, de 1º de julho de 2014, se faz necessário para que possamos retardar ao máximo o volume de detenção das águas pluviais durante as chuvas torrenciais, para o posterior lançamento dessas na rede pública de drenagem, passando os atuais 10 litros por metro quadrado para 60 litros por metro quadrado. Razão que, em virtude das mudanças climáticas constantes que estamos sofrendo ultimamente, faz com que tenha aumentado demasiadamente o volume das chuvas, o que vem ocasiando grandes enchentes em vários locais no nosso município. Assim exposto, esperamos contar com a aprovação dos novos pares, aos quais antecipamos os nossos agradecimentos. Edgar Sasaki, vereador. Bom, então, a lei em si não é uma lei muito complicada. A lei diz que nós precisamos que ter um dispositivo para retardar essas águas para que não atinjam os pontos mais baixos, porque todos nós sabemos que, quando você tem uma chuva muito forte devido ao fato de muitos de nós fazemos o calçamento com material não drenante, ou mesmo fazemos a pavimentação, construímos, e tudo isso faz com que a água não infiltre mais o solo. Antigamente, a cidade tinha muitos pontos verdes, locais onde não tinha asfalto, locais onde não tinha concreto, em que a água infiltrava naturalmente, mas nós estamos perdendo tudo isso aí. As pessoas, muitas vezes, uma questão de até se beneficiarem, de não ter aquela obrigação de limpar o seu terreno, de manter limpo, as pessoas acabam concretando o seu quintal, muitas vezes, todas essas áreas. E isso faz com que a água não infiltre mais. E isso está fazendo o que? Essas águas vão para locais mais baixos. E o tempo hoje, aliás, os tempos hoje estão mudando. Nós estamos tendo, em período de chuva, volumes muito grandes em pouquíssimo tempo. Antigamente, nós tínhamos aquela chuva em que começava hoje, ficava vários dias chovendo, fazendo com que a água infiltre no solo. Hoje, não. Hoje, vem um volume muito grande de água, em tempo muito curto. Isso faz com que a água não infiltre mais no solo mais. Então, o que nós estamos propondo aqui? Essa mudança de fazer com que tenhamos aí uma possibilidade de estar detendo essa água. Detendo essa água, nós estamos atrasando. Seria tipo, no falar a verdade, em termos, assim, para que vocês possam entender melhor, seria piscinões. Os piscinões, ela ajuda a deter a água também. Então, o que nós estamos propondo também, que, na questão da permeabilidade nos terrenos, da propriedade de todos nós, tenhamos um dispositivo também de detenção no caso. Eu falo para vocês, eu estou fazendo essas mudanças, inclusive, tem uma lei posterior também, que nós estamos alterando a lei complementar 101, que falamos sobre a questão da permeabilidade também. Nós estamos fazendo essas duas mudanças, porque eu estou vindo com outro projeto de lei que fala sobre a questão da detenção de água no nosso município. Então, por essa razão, nós estamos aprovando, inicialmente, essas mudanças, para que possamos fazer uma lei maior, que fala sobre a questão da detenção de águas. Na verdade, são os tipos cisternas. Exatamente. Depois, aquilo lá, é lançado posteriormente para reuso de água ou mesmo para lançamento na própria rede de drenagem do município. Está ok, pessoal? Então, é um projeto não muito complicado, é um projeto simples, em que nós fazemos essa mudança na lei de uso e ocupação do solo. E conto com o voto favorável de todos vocês. Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto. A emenda 1. Artigo 1º. No artigo 1º do projeto de lei em PIGAF, onde consta o artigo 33, passa, aliás, artigo 33, na verdade, é 33º, passa a constar como artigo 33. Justificativa. Possui o objetivo de fazer uma correção para melhor adequação da técnica legislativa, conforme apontado no parecer jurídico número 137.1 barra 224 SAJWTWTBM. Vereador Edgar Sasaki. Emenda nº 1. Em votação. Os que forem contrários se manifestam levantando o braço. Emenda nº 1. Aprovada. Agora peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Abner Rosa? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha. Favorável. Como vota, vereadora Sônia Patas Amizade. Favorável. Como vota, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Primeira discussão do projeto de lei do Legislativo, número 26 de 2024, autoria vereadora Edgar Sasaki, altera a lei número 5.867, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí e da outras providências. Primeira discussão, projeto aprovado por unanimidade. Foram 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do PLCL, número 4, barra 24.